A gente viu o Rogério falando que ia mexer no time, né, achei até que ele realmente poderia, mas não, manteve alguns atletas ali e mostra que o Bahia tá encorpado, né? É, já falou, tinha falado isso na coletiva pós-jogo anterior a essa rodada e ele tinha dito que iria dar rodagem ao elenco após o 5x0 em cima do Jacobina, não vou, mexer em algumas outras festas. A gente viu o Everton Ribeiro começar no banco de reservas, entrou durante o jogo, o Cauli tava no banco de reservas também, ele bancou ali o meio de campo com o Iago Felipe, que ainda com as consequências do jogo jogou com um calombo com o nome de esparadrapo, que aqui é um calombo de esparadrapo, mas o Iago Felipe fez uma boa partida, eles foram os mais produtivos no meio de campo do Bahia, a gente viu boas transições ali no primeiro tempo e agora o chute Jean Lucas coroou o primeiro tempo todo de um baita domínio do Bahia. Vamos fazer o seguinte, pra completar esse comentário de vocês, a gente vai agora pra Feira de Santana, o Bahia enfrentou o Bahia de Feira na Arena Cajueiro, você já sabe como foi, né? E a gente vai rever. Jogamos bem, controlamos bem o jogo. Mesmo na ausência do Caulinho e de Everton, o time teve boa intensidade, chegou, chegou bem no jogo. Conseguindo, temos que conseguir vencer, vencer, acumular, acumular tudo. Rogério Senna colocou em campo um time misto. O sistema próximo um do outro, a paixão é firme, pra vocês com o rendimento terem mais energia pra chegar ao final do jogo. Opa ou peças importantes, mas não chegou a sofrer por isso. O Bahia foi o dono do jogo. Criou as melhores chances. Até que Jean-Lucas mostrou as credenciais. Chute lindo de fora da área. Pra mim, os dois grandes destaques do jogo foram Jean-Lucas e o Caio. Segundo gol dele com a camisa tricolor. No segundo tempo, o time de feira cresceu e teve a bola do jogo pra empatar. Aí, Senna resolveu mexer na equipe. Você pode mudar uma peça ou outra, às vezes um jogador de melhor marcação no meio. Às vezes um jogador mais técnico, dependendo do tipo de jogo. Colocou Everton Ribeiro, Ratão e Cauli. Aí o jogo mudou outra vez. Everaldo mostrou que anda em dia com a finalização. Segundo gol dele no campeonato. Com o resultado, o Bahia pulou para a segunda colocação no estadual. Eu acho que foi um bom resultado, mas mais do que isso, um bom jogo feito. Dentro do calor que estava, ainda bem que a chuva veio. Porque como não molharam o campo, deixaram o campo seco, fica mais difícil do jogo desenrolar. A partir do momento que choveu, ficou um pouquinho mais fresco também pra todos jogarem. Era um concorrente direto. Nós, pelos resultados das duas primeiras rodadas, que nós assomamos um ponto, precisávamos da vitória sobre esse concorrente. E acho que jogamos bem. Também acho, jogaram bem. Vamos comentar um pouquinho esse resultado, né? E a boa atuação do Bahia, mesmo mexendo no time. A gente sabe que início de temporada é complicado, tudo muito apertado fica, né? Já, já começa o Nordestão, agora, nesse fim de semana. Então, tem que ter um cuidado, realmente. E um jogo para o torcedor ficar mais tranquilo. Acompanhar pelo canal do PUC, nosso querido Edson Marinho Júnior. E os comentários, muita gente falando. Ah, um time misto, um time alternativo, um time que não é... E se perder com esse time, assim, questionando a não... Alguns jogadores, Cauli, como Everton Ribeiro. E é interessante um jogo com toda dificuldade, como disse o próprio técnico Rogério Senni. Dificuldades em relação ao gramado. Gramado que não foi molhado. Não que seja um gramado ruim, não é isso. Mas ele falou aí na coletiva que não molharam, estava mais difícil da bola correr. E mostra, sim, que tem um grupo na mão, que tem um grupo para poder fazer esse rodízio, que é muito importante. E a gente fala sempre, principalmente com o mês de temporada, a questão de lesões, que é muito possível de acontecer. É muito provável que venham a ocorrer. Então, mostra que tem um time que pode fazer esse rodízio, que o Victor aqui destacava, em relação ao Iago. Iago que vai brigar também por uma oportunidade no meio-campo do esporte e clube Bahia. Então, essas chances que ele tem com o Rogério Senni, tem que agarrar realmente com toda a força, com toda a vontade, com toda a determinação. Porque o Bahia tem um elenco muito qualificado. Mas, além dessa qualificação, é bom a gente frisar também, que além de ser qualificado, tem um elenco que é muito competitivo internamente, e isso é bom. É bom para o time do esporte e clube Bahia. É bom para o próprio técnico Rogério Senni ter jogadores motivados e acreditando que tem potencial, inclusive, para poder ser titular dentro do grupo, dentro do time, dentro da competição. O que você falou, eu estava pensando aqui, quando eu vi ali até a jogada do carrinho ali do Biel, a disputa do jogo. Rogério Senni tem um elenco com um potencial incrível. Jogadores que, um pouco diferente de como começou no ano passado o Bahia, são jogadores que já têm boas comprovações de atuações, num nível bom, num nível de competitividade alto. E, tendo esse elenco dessa forma, aquele jogador que inicia o jogo, que vai ter sua oportunidade, sabe que ele realmente está brigando pelo espaço, para se manter, o que favorece muito o nível de atuação, o nível de competitividade, o nível de resposta ao que o treinador pede. As questões das transições ofensivas, defensivas, o momento certo do jogo apoiado, de reter a bola, de saber fazer esse domínio do jogo, das marcações, das pressões. Então, quem entra sabe que precisa corresponder a tudo isso, tudo isso que o Rogério tem como estratégia de jogo, ideia do jogo. Então, o Bahia tende a ter um nível de atuação muito boa, porque tantos que estão ali jogando, como os que estão de fora para entrar depois, sabem que tem potencial, mas que tem concorrentes à altura, que se esmurecer, como antigamente acontecia, de olhar para trás e saber que o cara não tinha ninguém para colocar. Então, querendo ou não, você entra na zona de conforto, se acomoda, e com o elenco como o Bahia está, a gente dá para ver que vai ser uma competitividade boa, e o Bahia tende a ganhar com isso. Na final da transmissão, no final da transmissão da Band News FM, estávamos eu, Tony Júnior e Mendes Júnior, Mala, a gente estava com... Um abraço para a nossa maletinha preferida. Eu estava vendo ele na TV ontem, ele está ficando fortinho, igual eu estou ficando de novo, ele está... Fortinho? Está ficando fortinho. Olha só, e a gente teve uma dificuldade de votar em quem destoou na partida, por falta de candidatos. A gente não conseguiu votar em quem foi ruim no jogo, e tivemos um excesso de candidatos a votar em melhor da partida. A gente poderia ter votado no Iago Felipe, a gente poderia ter votado no Everaldo, mas a gente preferiu votar, se eu não me engano, foi o Jean Lucas. Se eu não me engano, foi o Jean Lucas eleito melhor da partida. Então, o Rogério Senna mostra que está tentando ajustar um time para torná-lo completo. Tira uma peça, coloca outra e a qualidade não cai. Essa é a proposta para o restante do Campeonato Baiano e para a Copa do Nordeste, que vai intensificar mais ainda a agenda de jogos da temporada. Agora, Victor, com todo o respeito aos jogadores e um jogo contra a Jacobina, contra a Bahia de Feira, não é nem para se analisar, lógico que a gente faz esse trabalho, de quem foi bem. É mais uma preocupação de quem não vai bem contra os adversários. E o Ratão tem dois jogos que não consegue desempenhar um... É naquela coisa, né? O Ratão, a gente até não achou justo usar ele como voto, apesar de ele ter jogado. Ah, mas jogou. Apesar de ele ter jogado, entrou no segundo tempo, a gente não viu uma minutade o suficiente para analisar. Mas, mais uma vez, eu acho. Ele perdeu um gol, ele perdeu um gol, isso aí eu concordo com você. Ele perdeu um gol e o rebote, a rebatida do goleiro gerou o tento do Everaldo. Eu acho que o que mais incomoda em relação a Ratão, você vê o Everaldo marcando gols, mas ainda não passa confiança para o torcedor, é porque falta aquela competição ali no setor. Precisa realmente trazer jogadores para você falar, não, não depende só desses. Então, o torcedor ficar ouvindo os mesmos nomes que no ano passado não surtiram efeito, eu acho que o que mais tem incomodado. Como até falei antes, essa questão da competitividade nessas posições que foram trocadas, você vê porque quem entrou entende que tem fora atletas de um grande nível. Eu até comentando com alguns torcedores do Bahia que sempre estão procurando falar comigo e falar do que escutam aqui no programa, a audiência a gente sabe que é ótimo, eles sempre falam que ainda esperam que parece que estão guardando o nome para ser aquele nove. Ninguém está ainda confortável em saber que o Bahia já está com um nível bom, mas todo mundo fala, eu acho que o Bahia está guardando o nove ainda. Todo mundo ainda acha que vai ter esse nome de peso aí e a gente não sabe se vai chegar, mas o Bahia começa a ter mais ações ofensivas, tem mais assertividade, isso daí é o que está dando essa tranquilidade com o time principal. Eu acho que o nove ainda tem que chegar, né? Como a Ju falou, o Everaldo ainda não passa essa confiança toda, porém, analisando como um todo, eu vi um bom desempenho geral do time do Bahia, né? Poderia ter feito um placar elástico na Arena Cajueiro, teve caixa para isso, tinha caixa para mais. Foram muitas finalizações. O pessoal viu o Bahia de Feira reagir, porque tinha que reagir de alguma maneira. O Bahia deu uma desacelerada no início do segundo tempo, mas logo retomou a rédea do jogo e não teve mais para ninguém. O Bahia de Feira perdeu aquela que seria a oportunidade de ouro para empatar a partida, poderia mudar o cenário, ia jogar uma pressão para o time do Rogério Senne, mas não foi isso que aconteceu. O Bahia fez logo o segundo e só administrou o restante do placar com qualidade. Só para apontar uma coisa, não é que o Everaldo não vem bem, é porque tudo que aconteceu no ano passado, a torcida espera ainda um outro nove para, de repente, fazer frente. Agora a torcida vai sendo injusta com o Everaldo. É isso, ele não tem jogador mal. Foi o ano que o Everaldo fez mais gols. Foi a melhor temporada, em termos de números, de Everaldo, foi no Esporte Clube Bahia no ano passado. Esse ano, não sei se são quatro jogos ou três jogos lá nos Estados Unidos, eu não sei se ele, lá na Inglaterra, se ele jogou as duas partidas, ou se jogou uma e fez dois gols. Ele fez dois contra o Blackbird. Sim, mas eu não sei se ele jogou as duas partidas que teve por lá. Teve duas, foi? Foram duas. Só foi uma partida. Acho que foi uma só. Então, três jogos, quatro gols tem Everaldo, não é isso? É, mas assim, veja só, o Everaldo pode fazer o melhor ano da vida dele, estourar, mas, de qualquer forma, o Bahia vai precisar contratar um nove, precisa ter uma concorrência. E esse início de ano, o Campeonato Bahia, não é parâmetro para nada. Às vezes, né, o cara faz 500 gols no Campeonato Bahia, não chega na Série A, a história é outra. E pela condição do Bahia, precisa ter mais um, porque tem condições de fazer isso. Em todas as posições, precisa ter peça de reposição, né, Chave? Vamos ouvir o Rogério Ceni comentando aí sobre o destaque da partida. Acho que hoje também alguns jogadores foram bem, o Cicinho se manteve bem durante grande parte do jogo. No primeiro tempo, o Xavier achou bons passes por dentro. Canu, mais uma vez, esteve estável, jogou super bem. Mas, para mim, os dois grandes destaques do jogo foram o Jean Lucas e o Caio. Eu acho que os dois são diferenciados. Eu acho que foi um investimento muito bem feito nos dois, que eles continuem focados, assim. São jovens, né, são jogadores de 24, 25 anos, né, e eu acho que eles já estão maduros e eu acho que eles têm bastante foco no trabalho. Se a gente conseguir preservar esses dois o máximo de tempo possível em campo, ou tirando quando a gente precisa segurar para eles terem energia para jogar o máximo de número de jogos, eu acho que tem se mostrado duas grandes contratações que nós fizemos. E mais uma vez vou ter que concordar com você, viu, Rogério? Caio Alexandre e Jean Lucas, né, não só pelo investimento milionário que foi feito, mas a gente já conhecia o futebol deles e até o momento estão entregando bastante, viu? Estão entregando bastante. Eu gostei muito da contratação do Jean Lucas, né, organizando ali aquele meio de campo. O Caio Alexandre, ele roda o campo todo. O Jean Lucas, quando não é o Caio Alexandre, o Caio Alexandre fica na contenção, o Jean Lucas vai também rodar o campo todo. São muito versáteis, têm um bom poderio de qualidade, né, no passe, e acho isso fundamental para a construção das jogadas do Bahia, né? A gente viu muita dificuldade do Bahia no passado justamente com relação à saída de bola, viu? Uns moles, umas falhas de comunicações terríveis e esse ano, tudo bem, campeonato do Bahia, o nível é mais baixo, bem mais aí embaixo, mas serve para dar minutagem para os caras se acostumarem, trozarem cada vez mais e aí sim. Ô Vita, dois jogos, dois gols, né? Dois jogos, dois gols, né? Uma média boa. Também se não atropela ninguém, o pessoal estava pegando no pé, né? Se ganha um a zero, gol contra, e um gol de pênalti em outro, cair, esse time aí não sai para nada, está gastando dinheiro. Então, tem que atropelar mesmo, o Bahia jogou bem, dominou os dois jogos com a equipe principal. E tecnicamente, o campeonato do Bahia é até interessante que seja, para ter a crescente dentro da temporada, que imagina começar com um campeonato lá em cima, um campeonato, a nível de campeonato brasileiro, jogadores, lógico, no começo da temporada iam ter os seus problemas, principalmente nos escolares, né? A competição começou legal. De forma gradativa, né? Geralmente é bem lenta, né? Pesada. Ô, Chave, falar desses dois jogadores, uma posição que você conhece bem, e aí eu fico resgatando na memória, antes a gente olhava assim um meio de campo, era aquele volantão, né? Pesado, que tinha que chegar, bater na canela, tal, que era ali cercando a entrada da zaga. Hoje se pede muito que o cara pise na área, tal, as características vão mudando. É, isso mesmo. Eu sempre comento que alguns jogadores, antigamente, já tinham essa inteligência, essa forma de jogar, por isso que eram craques. Mas nem sempre eram liberados, né? A maioria dos treinadores, pela realidade da época, gostavam que tivesse volantes que fizessem a contenção e basta. Hoje em dia, o futebol, o futebol hoje em dia pede as transições, pede ocupar espaços, pede para chegar na área, pisar, finalizar. E eles dois fazem muito bem, tem essa leitura do jogo, né? A hora certa de ir, de retornar. O que eu até falava, falo até brincando lá na X5, eu dizia, pô, eu queria ter apoio dos meias, beiradas, para marcar. Antigamente, os volantes marcavam. Por exemplo, meu primeiro jogo, eu acabei morto, no bom sentido, mas à frente eu tinha Pet, Chiquinho, que foi da seleção do esporte, e Cleber Mané. Então, eu não precisava passar. Só que hoje em dia, pelo futebol, até os que têm muita qualidade técnica, repõe, faz a questão, como fala muito da permuta, né? Um saiu na minha posição, eu retorno para preencher os espaços. Então, hoje em dia, não cabe mais aquele volante somente da marcação. Tem treinadores que pedem para que entre entre os zagueiros, para sair um pouquinho mais por trás, não se avance. Mas, hoje em dia, até para gerar dúvidas razoáveis, surpresas, penetrações, é bom eu ter essas características, e os dois têm muito bem. E já que a gente está falando de meio de campo, o Rogério Senne falou sobre esse assunto, sobre esse setor, né? E sobre o Resende também. A princípio, olhando, você pode achar que tem muita opção no meio. Mas você vê que o Resende fez uma lateral esquerda, já vaga uma posição nesse meio campo, eu não posso usar 90 minutos todos os jogadores. Então, assim, é a posição que a gente mais usa, por onde a gente constrói mais jogo. E é, às vezes até, faz falta, tanto que nós estamos botando garoto, com tantos jogadores que a gente se refere ao meio campo, e o Sidney já jogou, o Jota já jogou no dia de hoje. Com relação ao Resende, ele sentiu um incômodozinho no joelho, eu não acredito que seja nada grave, mas deve fazer uma avaliação, acho que essa semana, agora, né? Segunda-feira, e a gente, mas como ele estava com um pouco de dor no joelho, nós resolvemos preservar, não arriscar. O Bahia ainda não se pronunciou, e nem sei se vai, né? Porque, pelo menos no ano passado, os caras machucavam, mas daqui a pouco eu recuperava, eu já estava jogando, e a gente nem sabia qual tinha sido, nem a lesão, né? Mas, assim, que o Resende, primeiro, eu já estou até chata falando do Resende, porque eu falo todo dia, praticamente, né? Eu sou realmente fã do futebol dele, e que se for algo, né, que ele vai precisar ficar afastado, ele vai fazer falta, é um jogador muito versátil, o Sene já deixou isso claro, que, inclusive, prefere encontrar uma forma de encaixar ele no time, ele joga ali de um terceiro zagueiro, ele joga de lateral, ele é um baita de um volante, Muito bom. Então, assim, é um atleta que, acho que tem tudo para fazer um excelente ano, tomara que não seja nada grave, e realmente, é um setor que você precisa ter peças, como o Rogério Sene falou aí, acha que tem muito, mas não, um machuca, outro suspende e tal, precisa realmente ter qualidade. Por exemplo, a gente visando o Campeonato Brasileiro, que são muitas rodadas, tem as questões, como você falou, cartão, tem essas questões de imprevisibilidade, que é contusões, tantas outras, e você não ter peças à altura, de repente, acaba fazendo destoar o rendimento coletivo, porque você está com o time ali totalmente equilibrado, é botão que não entende o jogo, não consegue performar como os outros, acaba atrapalhando essa dinâmica, e por isso que não, você ter uns cinco volantes de alto nível seria o ideal. Ó, já já a gente vai palpitar para o jogo de hoje, entre Itabuna e Jacuipense, Jacupa é um time que a gente sempre espera, né, algo a mais no campeonato, começou um pouquinho lento, meio devagar, né, vamos ver se vai dar uma engrenada aí, nessas rodadas finais, e uma das maiores contratações da Jacuipense recente, sabe quem foi? Nosso querido Régio, super Régio, mas Régio, você é que a gente começa sempre, é que o Régio ficou 500 anos no Vitória, né, o Régio é sensacional, uma sagista de mão cheia, maravilhoso, o cara do bem, que está lá na Jacupa, um beijo para você, meu amigo, toda a galera da Jacupa aí, que é um clube que todos nós acabamos tendo um carinho pela Jacupa, né. e aí, Obrigado.